Toda mulher sabe que quando chegam aqueles dias, os desconfortos são enormes. E foi pensando no nosso bem-estar que a Intimus trouxe ao mercado a evolução do absorvente. Intimus Evolution, um lançamento que vem embalado de estilo e de um desempenho surpreendente. Dessa vez, a grande novidade é a cobertura Duo, que reúne a rápida absorção da cobertura seca ao conforto da cobertura suave. Não é incrível? Você precisa conhecer. Intimus Evolution é uma linha completa de cuidados íntimos femininos, desenvolvidos para deixar a gente cada vez melhor. Além dos absorventes regulares e noturnos, Intimus Evolution conta com absorventes internos, que são mais higiênicos e muito mais fáceis de aplicar. Protetores diários regulares, para te manter fresca todos os dias. E outra ótima novidade, os protetores diários ultra flexíveis, tão finos que você nem vai perceber que está usando. Viu aí? Essa linha é ou não é o máximo, meninas? Intimus Evolution, máxima confiança com muito mais estilo.